Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma dica da nossa série Seja um YouTuber e hoje vamos aprender a configurar o card, que é uma opção do YouTube para você fazer call to action o que é uma call to action? Uma chamada para ação, ou seja, você fazer um no meio do seu vídeo uma chamada para outro vídeo ou para um site ou para um parceiro dentro do YouTube os marketeiros digitais usam muito essa função para poder oferecer produtos aos seus seguidores então vamos lá, estou na página do meu canal e vamos acessar aqui em cima a opção de estúdio de criação o estúdio beta do YouTube, nessa tela vamos acessar aqui a parte de gestão de vídeos aqui do lado esquerdo e em seguida vamos escolher qual vídeo que a gente quer configurar, eu vou clicar no último vídeo aqui do meu canal para a gente ver como que faz, aqui ó, é a parte de configuração do vídeo, onde a gente coloca os metadados e algumas opções avançadas do vídeo. Aqui do lado direito, nós temos a opção aqui de cartões, ó é só clicar nele, ele vai abrir em uma outra janela na versão antiga do YouTube para a gente poder configurar. Perceba que esse vídeo aqui, ele já tem um card adicionado, tá aqui ó e aqui em cima aparece essa letrinha aí, ó, quando o card já está adicionado, tá vendo? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir esse vídeo que está aqui essa função funciona tanto no computador, como também no aparelho celular e como faz para a gente inserir um novo card? Eu vou selecionar a parte do vídeo que eu quero inserir por exemplo, eu vou colocar aqui nesse instante aqui, ó, de dois minutos e vou lá em adicionar card aqui eu posso adicionar um vídeo do meu canal, ou uma playlist eu posso promover um outro canal dentro do meu canal, dentro do meu vídeo tem aqui a opção de fazer pesquisa com os meus seguidores se eu quiser fazer, por exemplo, esse vídeo está sendo útil ou alguma coisa do tipo e você pode adicionar opções para o seu espectador escolher e por último, eu posso colocar um link para um website aprovado por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um website meu onde eu venda produtos, ou então onde eu ofereça algum benefício a mais para o meu seguidor eu vou aqui e coloco o link então eu vou adicionar aqui um link, ó vou clicar em criar, um link para um vídeo ele vai aparecer aqui os envios do meu canal ou a playlist que estiver criada então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo a playlist para esse curso aqui que eu tenho o curso de informática que eu tenho no canal é só clicar nele e depois clicar aqui em criar card pronto quando o vídeo rodar nesse exato momento aqui, ó deixa eu dar um clique para vocês verem quando ele adicionar, ele vai aparecer aqui em cima a opção lá, ó o vídeo sugerido aqui do canal com a opção de card então pessoal, o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado tenha sido claro, entendido não esqueça de me inscrever no canal acompanhar os outros vídeos dessa série que estão muito legais muito obrigado eu espero vocês no próximo vídeo dessa série tchau 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 tchau